Jesus é nosso Mestre, o caminho para o Pai, a verdade e a vida, Ele é nossa paz. Que esta paz de Jesus esteja presente na sua vida, no seu Natal, na sua família, no seu trabalho, e que ela encha sua vida de felicidade. E que o seu ano novo seja muito abençoado e cheio de alegria. Nós do Grupo Chamas desejamos isso para você. Novo dia já vem, ano novo também, é sempre tempo de amar. Somos todos irmãos, vamos nos dar as mãos e abrir as portas do coração. E aí Tchau!